Claro, com certeza, com certeza Ceifador, você foi o melhor em campo do seu jogo, hein Parabéns Um abraço, Ceifador Boa semana, meu amigo Ceifador foi embora E o jogo acaba Vamos pro break Costa Rica 3, Colômbia 1 Jogo de vício Vamos pro break, né que é bom que não tem mais um campeão de audiência